O que você falou, diretor? Pra fazer agora? Ah, o recado do telespectador. Ah, então vamos lá, ué. Aqui não é o recado do telespectador. O telespectador participa aqui no BG, rapaz. Manda lá a mensagem lá. Pega o celular, DDD33. 99, 111, 14, 43. Vou mandar, quer ver? Manda foto. Foto de aniversário de não sei o que, não sei o que. De que estar comendo, não sei o que. E manda elogio. O que eu sou? Quando eles mandam, eu sou o Nathalie. Manda tudo aí. O que mais que eles chamam lá? Chocolate? Lindo anjo. Sensacional. Maravilhoso. Isso aí. O Niko The Blast. Melhor do mundo. Manda pra minha alma ficar inflada. Inflada, cheia. Meu ego ficar que nem um parapente. Voando assim na térmica. Basta uma aguia pra murchar. Tá aqui o recado. Boa tarde, Niko. Amo assistir o seu programa. Meu nome é Cidinha, do bairro Jardim Pérola. Por favor, manda um abraço para o meu bebê, Arthur Rian. Ele completou quatro anos. Bebê? Confere aí, Felipe. Bebê não vai até quatro anos, não, é? Quatro anos é criança. É criança que chama aquele bebê. Licença poética, você fica só brincando de videogame, o País lendo, o País lendo, né? Com aquela cabeleira nova dele, e o País trouxe uma palavra, é a licença poética. Pode chamar de bebê, chama bebê. A pessoa não fala assim, então. Pode, é o bebê aí, ó. Completou quatro anos ontem. Abraço para todos. Cidinha Silva, do Pérola. Um beijo para você, Cidinha. E um beijo para o bebê, Arthur Rian. É, Arthur Rian. Ah, isso! A família do meu coração salta do peito. Conhece ele, Felipe? Hã? Esse é fera. Boa tarde. É, vou apresentar agora. Esse é o Nicomédias, esse é o Otacílio, meu amigo. Boa tarde, meu amigo Nicomédias. Aqui é o Otacílio, do Centro GV. Passando aqui para deixar um abraço para você e toda a equipe. Aqui em casa, todos gostam de você e do seu programa. Mande um abraço para minha esposa, Johnny, Erika. E minhas filhas, Manu e Maria Clara. Olha como é que a Manu já está grandona, rapaz. E a Maria Clara, ela é um caso à parte, né? Maria Clara. I love you. I love you. E até domingo, até domingo, Felipe. Ele que vai estar com a gente lá. Eu chamei vocês, né? Para tomar um café com a gente lá na igreja, não chamei? Pois é, rapaz. Tudo que eu chamo, você não pode... Se fosse um negócio de boate, quer ver? Vão na boate semana que vem, Lamonier. Olha lá. Falou que é o trem do trem ruim, ele vai. Hã? Igreja, rapaz. Vamos buscar o Senhor Jesus? É oito horas da manhã para tomar um café comigo. Ouvi o testemunho desse menino aqui, dessa família aqui, o Otacílio. Lá na Metodista. Lá na Rua Milão 89. Grande do que isso? Olha o pastor Marconi. Se tiver dancinha hoje, pastor Marconi, eu fiz até uma propaganda para a igreja aqui. Você para de ficar me cornetando aí e me disciplinando. Ela orando lá no Monte Lamonier por nós. É só assim para Deus guardar nós. Boa tarde, Nico. Meu nome é Lia. Sou de Teoflotone. Vocês são mil que conquistam toda a nação brasileira. A nação brasileira toda é conquistada por nós. Eu sou tipo Vasco da Gama, Pero Vaz de Caminha. Vasco da Gama não, rapaz. O Vasco... Vasco... Estou falando de navegador, Lamonier. Gostamos ainda mais quando você faz a dancinha. Misericórdia, irmã. Você está com a bíblia na mão, mandando eu mexer com dança? Misericórdia, irmã. Obrigado.